Galera, vamos começar o vídeozão assim, galera, ó Rapaz, vamos começar o vídeo assim, deixa eu só limpar essa câmera aqui Vamos ver, beleza, boa noite, galera E aí, tudo bom com vocês? Hoje é sabadão Vamos lá, mais um evento com o Celta Malandrinho, sei lá, não tá focando, não Mais um evento com o Celta Malandrinho aí Hoje é sábado, dia 25, né Vamos lá, fazer mais um evento aqui, tamo saindo, cerca de um quilômetro e meio da cidade aqui Até onde tô sabendo Vamos tá fazendo uma festa aí, animando uma festa aí de família Do, de Arraial, né Arraial de família aí, vamos tá fazendo aquele forró que os irmãos Gabriel Beleza? Vai ser uma festa particular, né, não tem banner Mas é isso aí, galera, vamos fazer, vamos acompanhar, deixa o like, comenta aí Vamos ajudar o canal aí Divulgando aí, com mais amigos, compartilhando esse vídeo Vamos ajudar nós Estradinha de chão Bem próxima à cidade mesmo, só que mais retirado, acho que é uma chácara, né Muito bom aqui Fazer festinha em chácara Né, afastado da cidade aí, sem incomodar ninguém Sem ter risco de ninguém incomodar a gente Ou perigo, né, de polícia, as coisas assim Creio eu Tentar maneirar aí, ó Controlar o volume, né Vamos lá, vamos chegando aqui Vamos Se adiantar, fazer a A festa Galerinha Chegamos no local do evento Rapaz, num lugarzinho que eu não sabia nem que existia, ó Falar a real pra vocês Meu vídeo tá embaçado de poeira aqui, não dá de enxergar direito Mas já já o filme melhor pra vocês aí É, galerinha O pessoal tá meio que Espera, não apagou a do céu, tá, gente Muito sítio, muito sítio, muita poeira Tamo aqui esperando a nossa vez pra entrar aí O pessoal ali não brinco ainda Olha os Gabriel ali, ó Só esperando terminar pra gente iniciar a nossa parte Fogueira aí, ó Olha o pessoal aqui, hein Olha a galera, tudo a caráter, hein Já colocamos o celto aqui, mais ou menos onde vai tocar, galera Tamo organizando tudo aí O que dá aqui é bacana, igual eu falei pra vocês, ó O pessoal tá fazendo bingo aí ainda Tô ajeitando aqui o 46, 47, 49, 56 e 57 Vamos lá, já já o forrózão começa Vamos embora pro setão Pra dançar pelo São João Pra riar com mais de mil Ver os ganhote atirar de grandeira E a moçada na terreira atira fogo sem comigo Eu esse ano Vamos embora pro setão Pra dançar pelo São João Pra riar com mais de mil Ver os ganhote atirar de grandeira E a moçada na terreira atira fogo sem fusível E a menina dá brincadeira, né Tomou em café, sentou na mesa A moçada na terra fogo sem fusível Um lado com as mãos direita, outro lado com as mãos direita, outro lado com as mãos esquerda Com quem vê o norte Todo mundo de mandada tá na posição Até a pedra do salão Até a pedra do salão Isso Bastante Ahá Atravice Já que as mãos de mandada estão no meio Puxa os trabalheiros por lá de mandada Puxa a mão Eu vou ter lá E ela bate o compor no paredão, ela bate o compor no paredão Desceram, subirem, guardem-se, mandaram o chão Calta, balandrinha, mas não, tamo junto Ai, papai Simbora, menino Subara, simbora Pode faltar Oh, mano, tu gosta de cachata Tu gosta de cachata, papi? Nossa senhora Oh, mano, tu gosta de cachata Tu gosta de cachata Não tem, mas tu gosta de mulher Nossa senhora Isso aí, irmão Gabriel Celta, balandrinho Direto de talcão, camorre Eu, eu, eu çentei, vamo do lavo E eu até tiver onde Seu cara Espera, papai Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir uma de tela no poder De novo Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir uma de tela no poder Eu fui abrir uma de tela no poder